Olá minha gente, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como faz essa delícia aqui, essas coxas de frango na E-Fry. Vamos para o vídeo? Olá minha gente, vamos preparar hoje para o canal uma coxa de frango na E-Fry. Eu vou preparar o nosso frango, aqui eu tenho um quilo de coxa de frango com um limão. Se põe um limão pequeno, você põe dois, né? Aqui o limão é bem grande, a gente está preparando com um limão. O limão é essencial para tirar esse cheirinho da galinha. E tenho aqui uma colher de sal. Tenho aqui também, minha gente, 100 gramas de maionese. Vou estar temperando com açafrão. Um pouco. Aqui eu tenho colorau. Limão Pepe. É uma delícia o limão Pepe no frango. E tenho aqui caldo de galinha. Um pouco também. Lembrando, se tiver algum ingrediente aqui que você não gosta, você pode estar substituindo, ok? Mexe tudo muito bem. O tempero vem a se misturar, bem aqui com essa maionese. E vamos adicionar aqui nesse frango. Lembrando, se você gostar das minhas receitas, se inscreve no canal, deixa o teu like, vai ajudar muito. E vou misturar tudo muito bem aqui. Com as nossas coxas, bem misturadas aqui com os temperos, vou deixar aqui por aproximadamente 20 a 30 minutos. O frango ficou por 30 minutos, aqui, né? Pegando os temperos. Agora vamos colocar aqui na airfryer. Vamos estar arrumando. Aqui é um quilo, veio sete unidades de coxas. As coxas até grandes, por sinal. Vou colocar aqui na minha airfryer. Vou estar ligando ela, aqui ela está em 190. E vou colocar de 15 em 15 minutos. Eu vou abrir e ver como é que está o frango. E virando ele para que ele venha assar, ok, minha gente? Deixei por aproximadamente 30 minutos. Aliás, 25 minutos, porque eu deixei 15, depois eu voltei e abri. Não estava bom, né? De virar ainda. Aí deixei mais 10 minutos. Aí o total foram 25 minutos. E um lado já está pronto. Eu vou aqui virar. Para ela assar o lado que estava para baixo. Ok, pessoal? Fica bem gostosa. Fica bem gostosa essas coxas, porque os temperos, né? Que juntam um pouco embaixo ainda. Na airfryer, vai naquela pré-cozida no frango. Ok? Vou estar colocando agora esse outro lado. 15 minutos, abro, vejo como é que está e acrescento novamente. Pronto, minha gente. Deixei por mais 15 minutos. Não estava bom. Acrescentei mais 10 minutos. E ficou assim as nossas coxas. Maravilhosas. Bem crocante. Ao total foram 50 minutos. Pronto, pessoal. Resultado final. Já está aqui em um prato. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. Para que você não perca nenhuma receita. Ok, meu bem? Meus amores. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.